Vocês sabem quem eu sou? Sou Bjorn Aronside, filho de Ragnar. Eu cresci com muitos de vocês. Vocês eram meus vizinhos, meus amigos. Nós brincávamos juntos quando éramos crianças. Eu não sou seu inimigo! Aivar é o inimigo! Ele governa vocês com tirania e crueldade. Ele quer destruir tudo que meu pai construiu. Ele está mentindo! Matem ele! Está mentindo! Me conhecem. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL